Música Boa tarde, gostaria de agradecer o convite Hoje eu vou falar sobre como fazer o diagnóstico de disfunção da glândula no meio-bômios e olho seco Eu vou me ater só com relação ao diagnóstico da disfunção da glândula no meio-bômios Porque o olho seco já abrange um pouco mais Esse é o modelo de paciente, que é o tipo de paciente que vai no nosso consultório Com queixas super inespecíficas, a gente examina, não acha nada E a gente não sabe o que faz, não sabe o que fala no paciente Então, esse é o paciente de 30 anos, feminina, administradora Vem com queixas de dor de cabeça, embaçamento visual, ardência ocular, cansaço visual, olho vermelho Ela trabalha em ambiente com ar-condicionado e usa o microcomputador 8 horas por dia E nós vamos lá examinar o paciente A gente observa que a acuidade visual do direito e do olho direito são normais Não são uma melhor correção E na lâmpada de fenda, fundo de olho e a pressão estão normais Algumas observações durante o exame, a gente observa A gente observa, costuma observar que durante a acuidade visual, às vezes, quando o paciente pisca pode oscilar bastante a visão Esse é o paciente típico que vem no consultório É uma grande maioria, então é bastante interessante o que a gente vai falar agora pra frente Na biomicroscopia, nós costumamos, geralmente, observar Aparentemente, córnea normal, mas o que a gente consegue observar de importância são essas telendiectasias na pálpebra A gente vai fazer o BULT, geralmente, ela fica ao redor de 10 segundos Pacientes que moram em metrópoles grandes, costumam ficar um pouco mais baixos, 6, 8 segundos Mas isso não tem relevância clínica porque o paciente mora em ambiente poluído Então, só pra lembrar, dentro da definição do DUS, que é o Dry Eye Workshop Que é um grupo que estuda o olho seco Nós estamos só falando sobre essa deficiência de Meikland Maybombs Que é o olho seco, dentro da classificação de olho seco evaporativo E lembrando também que, conceitualmente, a gente vai estar falando sobre só a disfunção da glândula E a gente não está falando sobre blefarite posterior nem anterior Então, é muito importante distinguir, conceitualmente, de que a partir da linha cinzenta A parte posterior, a gente chama de blefarite posterior E, erroneamente, a gente chama de blefarite posterior, a gente chamava de disfunção da glândula Mas a blefarite posterior não é a disfunção da glândula A disfunção da glândula Maybombs é uma das causas de blefarite posterior Que inclui também a meibomite e a blefarite anterior Que podem ser todas aquelas que envolvem, geralmente, a base dos cílios Que as causas maiores são a seborreica, a ulcerativa, a traumática e as infecciosas Então, como o professor Milton falou A definição é essa normalidade crônica e difusa da glândula Que, geralmente, as causas hoje em nosso ambiente estão relacionadas Com o ambiente de poluição, microcomputador O prédio inteiro que o paciente trabalha é doente E as medicações que o paciente usa Então, isso causa o olho seco evaporativo Se vocês tiverem que anotar alguma coisa na aula É isso aqui que vocês têm que anotar O site é www.triofilm.org.mgdworkshop É um compêndio de 168 páginas É difícil de ler, mas leem as primeiras 20 páginas É o suficiente para vocês terem informações Para ajudar o paciente e vocês no consultório Esse senhor foi o cara que escreveu pela primeira vez em 1666 As glândulas de formas diferentes Esse é o desenho que ele escreveu A prevalência foi o que o doutor professor falou Elas são variadas de 3,5% até 69% Numa das tabelas do workshop Ele fala sobre todos os testes genéricos De pacientes e médicos que têm uma clínica geral Não especializada Inclusive questionários em si E alguns exames que são totalmente inviáveis no consultório Então, a gente logicamente não vai fazer tudo isso Mas ela é muito importante para a gente entender O que está acontecendo Para poder explicar para o paciente E nós mesmos entendermos o que está acontecendo Então, o impacto social da glândula de mei gômes É uma pergunta que a gente se faz Por que as pessoas desenvolvem essa doença de acordo com o tempo? Então, o ser humano vive mais O ambiente que a gente trabalha não está adequado O trabalho no escritório, a postura Os computadores que a gente tem que estar interagindo com ela Isso faz com que o impacto social seja bastante grande Então, nós precisamos estudar os hábitos diários dos pacientes Então, voltando àquele caso que eu mostrei naquela hora O paciente jovem, com exame normal Definindo um pouquinho mais os sintomas do paciente Ela tem uma dor de cabeça Que nos dias em que trabalha Aí piora a dor de cabeça No final do dia tem mais cansaço na região acima das pálpebras O embaçamento visual que é recorrente Vai e volta, vai e volta Tem hora que está super bem Melhora quando pisca ou quando aperta os olhos A ardência do paciente Ela piora quando fecha o olho E durante o trabalho Ela é acompanhada durante o trabalho todo E acompanha de lacrimejamento Depois de algumas horas do trabalho O cansaço visual, geralmente no final do dia Quando dirige à noite E o olho vermelho também no final do dia Então, eu desenhei aqui no canto esquerdo Uma linha de tempo do paciente Do paciente acorda às 7 horas da manhã E vai para casa às 9 horas da noite Então, vamos entender um pouquinho mais O que acontece com o paciente Para poder informar o paciente Do que pode estar acontecendo com ele Então, eu pôs os sintomas aqui Para poder justificar o que a gente está descrevendo Aqui na linha de tempo Então, o paciente acorda às 7 horas Às 8, às 10 horas ele trabalha Ele não tem sintomas Nós medimos o boot desses pacientes Mais ou menos em torno de 11 segundos O piscar em torno de 5 em 5 segundos A partir das 10 até 1 da tarde O paciente sente uma dor ocular Embaçamento visual Melhora com o piscar O boot de 11 segundos E o piscar a cada 15 em 15 segundos Observem que aumentou aqui O paciente vai almoçar Volta do trabalho Com o embaçamento visual leve Melhora quando pisca O boot também cai um pouquinho De 7 segundos E o piscar a cada 5 em 5 segundos A partir das 16 horas até ele ir embora Dor ocular e embaçamento visual Melhora com o piscar E o paciente enruga a testa Então, boot de 7 segundos O piscar a cada 15 em 15 segundos Então, o paciente vai para casa Dirige, mexe no computador Brinca com os filhos Lê Boot de 7 segundos O piscar a cada 10 em 10 segundos Então, a gente vê aqui Uma oscilação de lá de 5 em 5 segundos De piscar até 10 em 10 segundos E o boot vai caindo Com o decorrer do dia Então, observe também O boot é menor do que o piscar Nesses intervalos Ou seja, quando ele está trabalhando mais Essas condições podem ser normais Ou não, dependendo do ambiente Que o paciente trabalha E para descrever um pouquinho mais Com relação ao boot Você pode observar Que quando cai um pouquinho Ao longo prazo Ela pode causar um desconforto Ou uma seratite no final do dia Mostrando os sintomas aqui O que justifica esses sintomas? A cefaleia Essa é uma foto do meu pai Mexendo no computador Peguei ele à noite Mexendo no computador Ele estava no começo assim Depois estava enrugando Ele estava um pouco mais enrugado Então assim A cefaleia não é uma cefaleia Então procurem perguntar um pouco mais Para o paciente É uma dor em cima dos olhos Ou no supercílio Que pode, enfim Desencadear uma cefaleia Mas assim O enrugar da testa O espasmo da musculatura frontal Pode causar um desconforto No final do dia A dor ocular Logicamente pelo boot Estar menor do que o piscar Ela pode desenvolver Uma seratite Que causa uma dor ocular Geralmente quando Fecha os olhos Ou nem mesmo uma dor Mas uma sensação De corpo estranho O estresse visual Fadiga e olho vermelho Devido ao boot Ser menor do que o piscar Ele acaba desenvolvendo Esse estresse Esse estresse visual E fadiga no final do dia E o olho vermelho Geralmente na região De exposição do olho O embaçamento visual Recorrente Que melhora Ou piora Às vezes piora Como o piscar A gente O pessoal do Workshop Da distinção da linguagem Eles conseguiram Descrever o porquê disso E se existe realmente Uma influência Na visão Então Esse aqui é um exame Chama-se interferometria Não interessa muito Para a gente Para quem não pesquisa Mas Para o consultório O que vocês têm que entender Que aqui Toda essa parte colorida Aqui É líquido Que está na superfície Do olho Ou seja Quando a superfície Fica irregular Quando ele pisca Varia a visão Ou seja A hora está bom A hora está ruim Então essa aqui É a imagem interferométrica De um paciente Que tem camada de gordura Espessa no final Teoricamente Quando ele fecha o olho Na hora que ele abre o olho Toda essa camada de gordura Eu teria que recobri-la Inteirinha Para poder proteger A camada aquosa Quem inventou Essa técnica Ele transforma A imagem interferométrica Em cores Consegue quantificá-la E descrever-se Realmente Na região Central Onde o eixo visual Onde a gente enxerga Teria alguma influência Na oscilação Da visão Então aqui Por exemplo Pessoas que têm A superfície Anterior irregular E aqui Um pouquinho mais Ele deveria subir Um pouquinho mais Para cima Aqui Aqui quantificando Um pouco mais Superfície irregular Causa a inocidação Da visão E essa é uma superfície Irregular Mas esse aqui Não tem camada de gordura Bom Então assim Clinicamente falando Nós conseguimos também Quantificar Na parte da visão É um exame Que chama-se Acuidade visual Funcional É um joystick Que você Mostra para onde Que está o optotipo O optotipo muda A cada um segundo E você vai Sinalizando Para onde que está O optotipo de lando Para cima ou para baixo A cada segundo Ela traça um perfil De acuidade visual Mesmo com paciente 20 de 20 de visão Ele traça um perfil De mais ou menos 60 segundos Quanto que é a tua média Da acuidade visual Por isso chama-se Acuidade visual Funcional Então nesse caso aqui É uma média de 1.0446 Esse paciente Por exemplo É um paciente Que tem uma queda Da visão Durante o Piscar dos 60 segundos Mas depois De um tratamento Para melhorar Esse 0.051 Melhora para 1.046 Então isso tudo É só para provar Que realmente O paciente tem razão E a gente precisa Valorizar Os sintomas do paciente Que muitas vezes A gente fala Ah não Você não tem nada Vai embora Tchau Não é assim E no consultório Você vai ver o paciente E realmente Às vezes você não consegue ver nada Esse é um exame Que a gente comprova Que realmente A lágrima evapora Então Os olhos secos Evaporativos Estão ligados Realmente À evaporação Também Então Esse aparelho Comprova isso Então Tudo esse A baboseira Que eu falei aqui Não importa Se a gente não consegue Passar essa informação Para o paciente Então nós precisamos Passar essa informação E o que a gente Precisa explicar Para o paciente Em palavras fáceis Duas Três camadas de água Eu posso até falar Que é duas Duas de água Uma de gordura Então Você coloca Quando você coloca Num copo d'água A água e a gordura Elas ficam bifásicas Explica para o paciente Quando você coloca Esse copo de água No sol A água não evapora Porque a gordura Está protegendo E se você tira A camada de gordura Facilita a água E a evaporação Então Isso é uma Explicação para o paciente Que é muito simples Então explica A tua camada de gordura Não está boa Por quê? Por causa disso Disse isso Depois vamos chegar Vou mostrar a parte Da lâmpada de fêmea Esse modelo aqui Que a gente está falando É um modelo proposto Ela não é um negócio Que a gente consegue Realmente ver isso mesmo Mas é um modelo proposto Pelo grupo Da distorção Da glândula e bônus Então Aqui é uma córnea Com a água E a gordura por cima Quando a gordura Se desfaz Evapora a água Por aqui Quando ela evapora Quando a gordura Se desfaz No centro Do eixo visual Ela forma Uma superfície regular Ociva a visão Evapora por aqui Quando a córnea Se expõe O ser humano Sente a ardência A defesa Do nosso olho É lacrimejar Então explique isso Para o paciente Então explique também Que a camada de água É produzida Pela glândula Lacrimal principal As acessórias Que a camada De água Pode ser reposto Também com colírio Lubrificantes Portanto Colírio lubrificante Não trata A distorção Da glândula e bônus Ajuda apenas E a camada de gordura É produzida Por essas glândulas Que ficam ao redor Da pálpebra Na base dos cílios Então você pode até Falar para ele Que se você olhar No espelho Você consegue ver Os pontinhos Que é a desembocadura Da glândula Isso tudo Você tem que explicar Também que Que a glândula A gordura Da lágrima Não consegue ser reposto Por nenhum tipo De polírio Disponível no mercado Então Uma das únicas maneiras De você conseguir Resolver esse problema Provavelmente Fazer o tratamento Apropriado Para a distinção Da glândula Então Depois que você explicou Para o paciente Você tem que achar No paciente também Alguma coisa Que justifique isso Isso é uma coisa Muito difícil Porque existe Uma correlação Negativa Entre os sinais E os sintomas Dos pacientes Que tem disfunção Da glândula E bons Ou seja O paciente às vezes Sente e melhora Mas você olha Na lâmpada Está igual Ou até pior Ou vice-versa Então É uma coisa Que a gente trata O paciente E não melhora nada O paciente acha Que melhorou muito Ou vice-versa Então isso é muito importante Você entender O que a gente tem que observar Na lâmpada de fenda A mucosa Essas são as pálpebras normais Então A mucosa tem que ser limpinha Não pode ser vascularizada De jeito que aqui Aqui a gente consegue observar Bastante estase Estase Gordura Estase Estase Na região Sai da desembocadura Da glândula Com bastante gordura Também Nessa região Essas Tênia de enjectasia Esses vasos sanguíneos Ao redor Também é muito importante A secreção Que você sai Da glândula Ela tem que ser Transdúrgica Então quando ela é Amarelada Significa que ela teve Em alguma hora Uma estase Dessa glândula Aqui um pouco mais Amareladinha E aqui quando ela está Bem estaseada Você tem que exprimê-la Até aquelas minhoquinhas Bem nojentas Aquela imagem Que eu mostrei pra vocês Com relação A tênia de enjectasia Isso aqui É sinal de sofrimento De que provavelmente Ele tem adição Da glândula A blefarite Há muitos anos Ou há muitos meses E isso aqui Faz com que A lágrima também Fica muito espumosa O que a gente consegue ajudar Com relação A exames complementares O shimer Rosa bengala Florescina Elas só servem Pra descartar As doenças de olho seco Relacionadas a shogren Ou os olhos secos Que não estão relacionados Com a deficiência raposa O boot ajuda um pouquinho Mas nós temos também Influência Do ambiente Então O workshop Ele sugere fazer Doze coisas O questionário de sintomas Que é o OSD Que é o mais utilizado A medida da frequência Do piscar E o cálculo Do intervalo de piscar Que é bem complicado A gente fazer isso No consultório A medida do menisco lacrimal Que dá pra fazer Na lâmpada de fenda Geralmente com a lâmpada de fenda Desligada no comecinho Depois você já aumentando Devagarzinho A medida da osmoloridade Lacrimal Que também no consultório É muito difícil fazer A avaliação da estabilidade Do filme lacrimal Que é representado Pelo boot Ou outros aparelhos O índice de proteção ocular Que é o root Sobre o índice A medida A frequência do piscar A fluorescina Pra ver se está corando Ou não O teste de shimero O ferno vermelho Pra descartar As deficiências aquosas As alterações Morfológicas da pálpula Que isso aqui é importante Pra ver se é a cronicidade Da doença A expressão da glândula Pra ver o aspecto Da glândula E a meibografia Que é a visualização Da glândula Ou por outra violeta Ou por processos Digitalizados Ou apenas utilizando Uma caneta Com a lanterninha Na ponta Que você consegue Observar as glândulas Se está em estado de oral Então assim Às vezes no consultório É um pouco complicado A gente fazer todos esses exames Mas eu acho que Uma ou outra delas Pra descartar doenças De deficiências aquosas E outras pra você Explicar um pouquinho mais Pro paciente E tentar definir isso No teu raciocínio terapêutico O que eu tinha que falar Era isso Eu fico à disposição De eventuais dúvidas Um assunto extremamente controverso Mas é isso que a gente tem pra falar Muito obrigado O que eu acho que a gente tem pra falar O que eu acho que a gente tem pra falar O que eu acho que a gente tem pra falar O que eu acho que a gente tem pra falar O que eu acho que a gente tem pra falar Obrigado.